...grandes parceiros... Renato, preciso te interromper porque nesse momento está falando o candidato derrotado, Sérgio Massa, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. É o voto dos cidadãos. Assim que, graças a todos os que trabalham ao longo do dia de hoje, ao longo e ao ancho do país, é muito importante para nós. Também quero agradecerle a todos aqueles que nesta discussão de duas propostas de país que se ponían en juego, não somente desde gremios, desde organizações sociais, desde organizações da sociedade civil, mas também desde essa conmovedora micromilitação no subte, nas reuniões casa por casa. Intentaram contarle a cada argentino e a cada argentina qual era e qual é o projeto de país que representamos. Esta jornada de hoje ratifica uma coisa frente a tanta discussão ou desvaloração. A Argentina tem um sistema democrático forte, sólido e que, também, é transparente e respeita sempre os resultados. Quero dizerles que, obviamente, os resultados não são os que esperávamos. e me he comunicado com Javier Milei para felicitar-lo e para dizer-lhe suerte porque é o presidente que a maioria dos argentinos eligiu para os próximos quatro anos. Muito bem, gente. Nesse momento, Sérgio Massa, então, dá uma declaração dizendo que ligou para Javier Milei para aceitar a sua derrota e parabenizar o candidato oponente ao vivo. A gente continua com o discurso. O mensagem de que a convivencia, o diálogo e o respeito por a paz frente a tanta violência e descalificação é o melhor caminho que podemos recorrer. Há dois caminhos. Claramente, nós elegimos o caminho da defesa do sistema de segurança em mãos do Estado. Elegimos promover e defender, ao longo da campanha, o caminho da defesa da educação pública e da saúde pública como valores centrales. Elegimos... Nós estamos com imagens ao vivo também do comitê, do bunker eleitoral da campanha de Javier Milei. Percebam a alegria contrastante com a tristeza no bunker, no comitê de Sérgio Massa à esquerda. Temos o comitê de Javier Milei à direita, o comitê de Sérgio Massa. E pela fala de Sérgio Massa, antes de saírem os resultados e os números oficiais, Javier Milei é eleito presidente da Argentina. O candidato derrotado, sem divulgação, inclusive dos números oficiais até o momento, são 8 horas e 14 minutos, disse que ligou para Javier Milei para reconhecer a derrota. E é por isso essa comemoração efusiva no comitê de Javier Milei. Portanto, o que nós temos aqui de informação para passar para você, que está com a gente desde as 3 horas da tarde ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, nessa cobertura especial das eleições de segundo turno, é que o próximo presidente da Argentina certamente será Javier Milei. Só estamos no aguardo de uma formalidade dos números oficiais, mas esses números já circulam nos comitês de campanha, e é por isso que Sérgio Massa fez essa ligação para reconhecer a derrota. A gente vai direto para Buenos Aires conversar com o Favalli, para entender melhor como é que está o clima por aí. Favalli, chega mais! Oi Paulo, eu não saí da frente da Casa Rosada, que é o Palácio Presidencial, e aparentemente a notícia ainda não circulou entre os argentinos, porque não houve nenhuma manifestação aqui na praça que está completamente lotada de turistas, de pessoas que saíram para curtir um pouco mais o dia. Agora, é importante esse movimento do candidato então derrotado, Sérgio Massa, de que o processo democrático foi 100% respeitado. Porque o primeiro passo, embora ainda não tenha havido um pronunciamento oficial da justiça eleitoral e nem das organizações que competem aqui a Argentina a apurar os votos, ele, como candidato, e muito bem pontuado por você Paulo, ele já tem os números sólidos de que a vantagem do Javier Milley já é irreversível para ele, ele manteve então ali essa dança da democracia muito bem alinhada, ele veio a público, primeiro, agradecer então os seus eleitores e falar para todo mundo que trabalhou com ele arduamente, ele fala, olha, todo mundo que fez campanha, desde que trabalhou aqui diretamente nos comitês, ou aquele que fez uma campanha mais modesta, dentro de casa, porta a porta, saiu no próprio bairro falando das nossas ideias. Depois ele disse que trabalhou então arduamente não só como ministro da economia, mas também como alguém que tinha um projeto de país, um projeto de educação, um projeto de segurança alimentar e segurança social, mas que então que seja respeitada a vontade da população e a vontade dos eleitores. Isso deixou mais do que claro que ele está aceitando a derrota e agora há pouco ele disse no seu comício também que já parabenizou então o candidato eleito Javier Milley. Claro que agora todas as atenções saem do comitê de Sérgio Massa e vão diretamente para o comitê de Javier Milley. Javier Milley já tinha escolhido no primeiro turno, repetiu aqui o processo no segundo turno, ele se refugiou, no melhor sentido da palavra, num hotel bem famoso da capital Buenos Aires, o El Libertador, e ele deve falar em instantes primeiro com seus correligionários. Há uma multidão que acompanha esse momento então da declaração oficial do novo presidente e depois ele deve falar para o público argentino que está esperando. Então quais serão as primeiras manifestações do próximo presidente, que toma aposta daqui a pouco, aposta marcada para o dia 10 de dezembro.